Bom dia, galerinha! Vai um shima aí? Hum! Divan com o Daniel Sena. Hoje, domingão, começando o mês de fevereiro, que é o meu mês, é o mês do meu aniversário. E é o mês que eu gosto muito, é carnaval, é o mês feliz, é o mês muito divertido. Nós estamos com um projeto lindo aqui no Instituto, com foco no TJ São Paulo, que são as nossas revisões de questões todo sábado, ontem foi um dia lindo. Então esse mês, é um mês incrível. Mas ao mesmo tempo que está um mês incrível, é um mês de muito, muito, muito trabalho. Na verdade, a escolha que eu fiz para a minha vida foi uma escolha de muito trabalho. E por que eu fiz essa escolha? Porque se tem uma das coisas que eu sou muito grato aos meus pais, que eu terei me ensinado, meu pai, minha mãe, é que não se vence sem muito trabalho, sem muito esforço. O grande problema dessa ideia de que você precisa se esforçar muito para conquistar as coisas, é que de vez em quando nós encontramos alguém no nosso caminho, que está conquistando coisas sem tanto esforço. E aquilo acaba nos ferindo, nos magoando, aquilo acaba trazendo para a nossa mente uma pequena confusão. Eu falo assim, poxa, mas que injusto dessa vida. Ou como Deus é injusto, por que ele está dando para aquele político que está roubando muito mais riqueza, muito mais patrimônio do que está dando para mim que estou lutando todo dia. Nossa, mas como é injusto. O cara foi lá, comprou a vaga no concurso público, está lá no cargo, ninguém conseguiu pegar ele, eu estou ralando aqui, estou estudando todo dia, não consigo passar. Então nós temos que ter muito cuidado com esse comparativo. E esse comparativo, ele é muito infeliz, por uma razão simples. O conceito daquilo que é sucesso, daquilo que é a conquista verdadeira, ele está muito deturpado na nossa sociedade. E de fato, as pessoas acham que a conquista financeira, por qualquer forma que seja, ela basta para trazer felicidade. Deixa eu contar uma história para vocês. O ser humano precisa de muito pouco para ser feliz. E quando eu falo muito pouco, significa dizer que a coisa que o ser humano mais deseja é sentir-se pertencente a algo que ele queira, que faça sentido. Uma das necessidades humanas mais fundamentais é essa sensação de paz, de felicidade, que você só sente quando você está fazendo algo que você queria muito fazer. Uma conquista sem o mérito de ter buscado ela é uma conquista vazia. É semelhante ao efeito de um brinquedo nas mãos de uma criança. Então, quando uma criança olha um brinquedo na loja e fala Ah, eu quero e o pai dá? Essa criança ficará muito feliz com aquela conquista. Ao longo de uns cinco dias no máximo. Depois, esse brinquedo vai ser colocado de lado. E ela nunca mais vai pensar naquele brinquedo. E aí ela vai desejar outro brinquedo. E sabe por que isso acontece com a criança? Porque isso acontece com qualquer ser humano. A felicidade, a realização, não está fora de nós. Ela está dentro. O problema é que nós somos estimulados o tempo todo a achar que ela está fora. Por isso que as propagandas trazem uma mulher bonita. Porque eu acho... Para criar aquela perspectiva de que um corpo bonito traz felicidade. Por isso que as propagandas trazem carros valiosíssimos. Porque a gente acha que um carro muito caro vai trazer felicidade. Quando, na verdade, a felicidade só se conquista quando você se sente pleno com você mesmo. Quando a sua história, a sua vida faz sentido. A felicidade só existe quando você consegue ficar sozinho com você em qualquer lugar do mundo. E você se sinta em paz e feliz e pleno e realizado. E aí, se você se sente pleno e realizado internamente, fará sentido ter um carro fodarástico. Não tem nenhum problema em ter um carro fodarástico. Eu posso ter um carro de meio milhão de reais e não tem nenhum problema. E eu vou ser feliz, mas não por causa do carro. Eu serei feliz porque dentro de mim existe paz, plenitude, pertencimento. Dentro de mim tudo está fazendo sentido. E, para fazer sentido, meu querido, isso só vai acontecer se aquilo que você está buscando for conquistado por você. Se você ganhar, você se escraviza naquela relação. Porque você sabe que você não teve capacidade de conquistar aquilo sozinho. Quando alguém rouba, quando alguém conquista algo por meios fraudulentos, aparentemente aquilo traz felicidade. Aparentemente. Mas dentro desse indivíduo não existe nenhuma felicidade. Por um motivo muito simples. Ele não tem noção do que foi conquistar aquilo. Então, quando você pensar na sua vida, na sua jornada, para de se comparar com a glória dos outros. Para de se comparar com a felicidade dos outros. Olha para a sua. Se questione no seu cantinho. Entre num momento introspectivo e busque em si mesmo. O que me faz feliz? O que me traz felicidade? Isso vai fazer você entender um pouco mais por que algumas pessoas largam fortunas, cargos incríveis, para se dedicarem ao seu sonho. E existem inúmeras histórias disso. De pessoas que se conhecem a tal ponto que elas foram capazes de largar coisas que a maioria das pessoas desejariam muito para viver aquilo que para elas faz sentido. A minha história de vida fala um pouco disso. E aí, se você está me acompanhando, você sabe das escolhas que eu fiz, das trocas que eu fiz para buscar sentido para a minha vida. E hoje, quando eu acordo no domingo de manhã e venho aqui para o instituto e olho tudo isso aqui, isso faz sentido. Mas só faz sentido tudo isso aqui porque antes de eu conquistar tudo isso aqui, eu conquistei a mim mesmo. E ter conquistado a mim mesmo foi a minha maior realização. Então, eu sou muito grato aos meus pais por terem me ensinado isso. Eu lembro que meu pai, quando eu era criança, ele falava se uma coisa vier muito fácil para as suas mãos, duvide. E eu sempre trouxe isso comigo. E a partir de então, eu passei a lutar por tudo aquilo que eu queria. E, incrivelmente, tudo aquilo que eu quis até hoje e lutei insistentemente, eu conquistei. Acima de tudo, eu acho que a maior conquista de todas que eu tive foi a conquista de mim mesmo. Porque quando a gente conquista a si mesmo, quando a gente se encontra, quando a gente consegue ver sentido para a nossa vida, independentemente de tudo que está acontecendo lá de fora, aí sim, você conquistou a verdadeira felicidade. Aquela felicidade genuína que ninguém pode tirar e que tudo pode acabar do lado de fora. mas dentro de você, a vida faz sentido. Um beijo no seu coração e que essa mensagem possa iluminar a sua semana para que você tenha uma semana incrível. Parte desse todo de 2018, porque 2018, lembre-se, vai ser o ano mais incrível das nossas vidas. Valeu, galerinha! Valeu, galerinha! 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 Obrigado.